Afina essa porra aí. Tem uma coisa que eu acho legal do violão, é o seguinte, né? É uma frase antiga. O violonista passa metade da vida afinando o violão, né? E a outra metade tocando com o violão desafinado. Por aí, cara. Isso é o maior enganidade. Seguinte, galera. Vocês tinham falado do Fábio aqui em Curitiba, né? Quando eu tava aqui atrás da finalização do projeto da minha guitarra e o pessoal falou, você precisa falar com o Fábio, você precisa falar com o Fábio. Porra, Fábio, você é de Curitiba, cara? É, eu sou, tô aqui. Vem pra cá, vamos conversar aqui uma tarde. Nós estamos aqui conversando há bastante tempo já. Nós vamos fazer aqui alguns filminhos. O Fábio mostrando o covil dele aqui, os instrumentos do bicho que ele tem por aqui. Ele vai mostrar também pra vocês, vocês vão ver aí, uma música. Qual o nome da música, cara? A Lube de Dernier Jus. O Avorecer do Último Dia, né? Que é uma representação musical, né? A gente já tinha falado aqui a respeito de como compor por imagem, né? É uma representação musical do cara que vai viver os seus últimos dias, né? Que vai ser guilhotinado aí. É uma música absolutamente difícil que o Fábio levou a vida inteira pra conseguir aprender o negócio. Doze anos estudando a mesma música, né? Que é assim, uma coisa extremamente difícil, só quem toca violão, quem toca guitarra pode conceber a dificuldade que é você estudar uma música desse nível, de você não só entender ela harmonicamente, mas você quebrar todas as regras da música pra conseguir, através da música, representar esse tipo de sentimento, que é um sentimento terrível, né? De um homem da morte. E foi muito legal. Nós passamos aqui a tarde inteira conversando. Depois vamos colocar aqui a gente jogando videogame também pra ver quem ganha. Sou eu, é o Fábio e tal. Ainda tem essa. Tem esse negócio também. Ele mostrou os instrumentos dele. Você sabe que a gente tá naquele projeto do Gaio, do Street Fighter. Na minha época era o Guile. O Guile. Forever, né? Com chotaque brasileiro, Guile Forever. Guile Forever. Você jogou muito Street Fighter, cara? Nossa senhora, bicho. Eu era viciado e eu, inclusive, desenhava os personagens, porque quando a gente é criança não tem tanta ficha no bolso, aliás. Tem muito pouca ficha no bolso, né? Pode acreditar. Grana porra nenhuma. Então eu ficava assistindo os amigos jogarem, alguém que entrava no fliperama. Eu gaseava aula pra ficar no fliperama, cara. Pode crer. Toca um pouquinho, cara. Toca um pouquinho do tema do Gaio. Ah, do Gaio? Deixa eu pegar o capoteaste aqui, que eu vou precisar desse capo pra fazer isso. Tá bom. Vai lá. Você sabe, cara, que eu fiz esse arranjo, gravei. Eu não lembro mais. Porque eu gravo vídeo todo dia. Eu não lembro do sol também, cara. A gente mandou a música agora pra mixagem final. É muito linda uma melodia dessa, né? Muito linda, né? O Fábio deu aqui uma palhinha. Vocês vão ver que nós criamos verdadeiramente uma coisa interessante, que não foi caricaturizar essa música. A gente realmente levou a sério todas as melodias, a poesia que poderia encaixar ali. E acho que ficou um projeto bem legal, né? Tá na parte final aí de mixagem, de masterização. Foi pro Daf. Foi agora pro Lucas Rosso. Pra terminar, né? Esse processo. A gente espera que seja um negócio muito legal aí. E é isso aí. Espero que vocês curtam esse vídeo. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. É o seguinte. Aqui é a batalha do século. Eu e o Fábio, eu tô de Scorpion. O Fábio tá com a viada do Campbell. Você vai morrer agora, seu mercenário. Ai, tá brincando as coisas. Você não tá brincando assim agora, porra. Tá errado, hein? Bolinha. Ai, cara. Cara, esse controle é demais. É legal, né, cara? Dei de presente pro Fábio. Porra. Agora ninguém mais me derrubar. Agora ninguém mais me derrubar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já tá preparado aqui, irmão. Se não me engana. Essa cobrinha. Lembra que falava cobrinha? Joga a cobrinha. Porra, cara. Esse bicho é viciado mesmo, cara. Mas, caramba, meu. Sou forte, cara. Ah, não, cara. Não achei. Eu sou ruim demais. Sou noob demais, cara. Puta que pariu. Ah, perdeu o coração. A próxima é da Ponte, né? Não, acho que... Fábio, conta qual é a história dessa música, cara. Essa é interessantíssima, Nando. Isso aqui é o seguinte. Um cara chamado Francis Kleinjan, vocês devem saber, que uma grande parte sabe que a pena de morte na França era por decapitação via guilhotina. E isso se deu... Em 1970. Até 77, se eu não me engano. Quase não me falam, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. E aí teve uma última execução lá em 77. A última execução pública foi ainda na década de 30. Mas a pena de morte lá era através da guilhotina. E aí um compositor francês chamado Francis Kleinjan escreve uma obra chamada Lobby de Dernier Jours, numa tradução aqui para o português brasileiro. É algo como o alvorecer do último dia ou o amanhecer do último dia. Onde ele descreve, uma peça moderna, com efeitos, etc. Onde ele descreve ali, musicalmente, a última noite desse condenado à guilhotina. Então, através de... Aqui a minha mão. Estou tipo Doom. Então, ele vai transformar esse sentimento desse prisioneiro, né? Dessa última noite desse prisioneiro em uma sensação musical. Exatamente. Através de uma composição, ele vai tentar retratar tudo aquilo que o cara sentiu nessa última noite antes de morrer. Sem dúvida. Ser guilhotinado. Além de ter esse lado, que você comentou, que é muito interessante, que é introspectivo, que é a visão dele mesmo, né? Vivenciando aquilo, tem as coisas externas, terceiros. Então, os guardas vindo, levando ele. Ou o momento em que ele está caminhando até a guilhotina. Eu consigo perceber várias coisas, embora isso não seja oficial, eu não tive uma conversa com o compositor. Mas eu consigo perceber vários momentos ali. Desde a hora que o cara tem a primeira... Primeira vez que ele vê a guilhotina ou a hora que ele está indo para a praça porque é uma execução pública. As pessoas ao redor... Em algum momento lá onde ele lembra-se da infância. Então, tem uma coisa... Mas é sempre muito cercado, sempre por uma atmosfera triste, independente dos momentos que ele se lembre, né? Entendi. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhada como é que é essa viagem aí. Isso é chá, tá? Não é cachaça, não. O bicho só toma chá. É uma verdadeira viagem. É uma verdadeira viagem. Vamos lá. Está afinado com o trem. E aí Amém. 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 Caralho!!! Caralho, quando eu digo que é o caputo, o cara é o maior violonista do Brasil, eu não tô brincando, cara. Eu não tô brincando, caramba, até a cabeça do cara rolando no final da música. Você tá louco, bicho. Eu até falei, caralho, essa porra dessa corda vai voar na minha cabeça, cara. Eu sou animal. Quanto tempo você ficou estudando essa música, cara? Ah, cara, eu já estudei ela tem mais de 10 anos, 11 anos. 11 anos estudando essa música? É, mais ou menos. Caramba, cara. Até porque pra você poder guardar o tanto de informação, eu penso que... É muita informação, eu sei. A partitura é um livro, cara. A partitura é um livro. É, 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 é enorme, cara. Dá umas 50 páginas, não lembro agora. Igual pra igual, hein? Igual. Pra quem ganhar pode jogar outro na porta. Só se jogar com esse Sub-Zero Amarelo aqui, cara. Sub-Zero Amarelo, né, velho? Sub-Zero Amarelo é forte. Os caras não têm limites. Ah, mano, eu vou usar pela pra que a raiz. Flawless Victory. Opa, quase, hein? Sub-Zero Amarelo é um Flawless. Apela muito, porra. Flawless. Flawless. Eu sou velho, eu sou nube, cara. Ah, tomei. Ah, não. Ah, aí, ó. Ah, não tem defesa, hein? É só o Playstation aí, eu não tô entendendo esse negócio. Não conheço essa versão, né? Não conheço essa versão de Playstation. Não conheço essa versão de Playstation. Não conheço essa versão de Playstation. Você tá com razão, né, Edu? Ah, agora eu peguei. Apretei o outro errado. Quem aperta o chute antes no ar, Lela. Por isso que eu gostei antes de você não. Ah, caralho. Ah, esse... Eita, porra. Tá bom. Vamos lá, a gente vai fazer aqui algumas perguntas e respostas. Eu pergunto pro Fábio. O Fábio pergunta alguma coisa pra mim. E aí a gente faz como um bate-papo mesmo. Fábio, qual foi o momento que você falou... Que era o momento mais difícil como músico na tua vida? Qual foi o momento que você falou assim... Putz, isso aqui... Eu acho que... Todo mundo, músico, tem isso, né? Acho que agora eu não faço mais isso. Acho que agora eu vou virar a chapa no McDonald's, qualquer coisa. Ou desistir, né? Olha, Nando, tem uma coisa que foi muito bacana na minha vida. É que eu nunca me preocupei muito com dificuldades nesse sentido. Então, por mais que as portas se fechassem, ou que eu tivesse uma expectativa muito grande de algo que... Não tenha dado certo, ou não tenha dado da forma como eu imaginei, Aquilo nunca me desanimou. Sempre foi combustível pra buscar algo ainda mais longe, muitas vezes, né? Aquele momento lá que você comentou, Que o Henrique Pinto chegou e falou... Henrique Pinto é um dos grandes violonistas do Brasil. Foi mestre de quase todo mundo que entende um pouco de violão clássico aqui no Brasil. Inclusive, os cursos de violão progressivo são feitos por ele, né? De primeiro, segundo andar. Todos os conservatórios aí no mundo. Aquele momento onde ele falou assim, Putz, isso aí não dá, nem toca, não quero nem ouvir você tocando. É, eu tava contando pro Nando aqui, O meu primeiro contato com o Henrique, O Henrique foi um grande amigo, meu grande mestre. Depois a gente conviveu muitos anos juntos. Eu cansei de ficar hospedado na casa do Henrique antes de morar em São Paulo. E num primeiro contato, quando a gente ainda não conhecia o outro, Eu levei um violão flat, né? Um violão fininho, pra quem não sabe, É um violão flat, aqueles violões que tem a caixa acústica menorzinha, mais fina, Com cutaway, com corte, que lembra muito a guitarra elétrica. E no meio de uma aula de violão clássico, Um violão tradicional, o cara olhou e falou, Não, o que é isso? Esse violão não. Não serve, toca com esse aqui. E me deu um outro violão que eu tava completamente desabituado, né? Eu não tinha nenhuma familiaridade com aquilo. E aí saiu pra casa. Saiu terrível aquilo. Vai pra casa, moleque. Não consegui tocar três notas. Ele falou, não, olha, você precisa praticar mais, é melhor você... Mas desanimou, como é que foi? Pelo contrário, né? Foi o oposto, porque... Então teve sempre aquele lance de o cara te dar a cacetada e você voltar mais forte. Lógico, exatamente. Ah, é? Você achou isso? Não, então peraí. Pra mim teve isso também, cara. Eu acho que também, dentro da música, Tem sempre aquele momento que você fala, Puta merda, eu acho que eu não dou pra esse negócio, né, cara? Mas aí você volta mais forte, você faz um negócio mais interessante ainda. Pra mim aconteceu, acho que... Eu lembro uma vez, que foi até o Kiko Loureiro, pô. Eu comecei a estudar com o Kiko Loureiro, Eu já tinha lá uns 16 anos, já contei essa porra dessa história aqui também. E ele chegou e falou assim, Mandou eu fazer os modos gregos em casa, né? Aí eu mandei tudo, fiz todo o estudo bonitinho, né? Os modos gregos e tal. Histórico. É, eu fiz todos os estudos bonitinhos e tal, Mostrei pra ele, tá aqui, Kiko Loureiro. Aí ele agora toca. Ai, caralho, agora tô fudido, né? E o toque ia assim, Passando por todos os indigentes do braço, Eu falei, meu, puta, agora fudeu. Ele falou, é, você faz todos os estudos, Mas você não toca assim? Isso aqui não serve nem pra limpar a bunda. Aí eu fiquei, caralho, que merda, né? Mas isso também Acabou me fazendo Serviu como combustível Exato, combustível Agora eu vou tocar pra caralho Espera a próxima vez que eu te encontrar É bem por aí Mas essas dificuldades Elas são normais Ainda mais quando você começa a perceber Que o mundo que te cerca Aqui é capitalista E você tem contas apagadas Então em alguns momentos você acaba Também pensando Puxa vida, será mesmo que o ideal Seria continuar aqui nesse barco Ou vamos tentar trocar de barco Até porque não tem jeito A realidade é essa Você tem que pagar as suas contas Você tem que transformar o seu violão Em algo que pague as suas contas Existem milhares de maneiras De fazer isso Eu já abordei aqui em alguns vídeos que eu fiz E Perceber todos esses caminhos É que me fizeram sempre Buscar assim com você Na hora que eu levava a porrada Mas uma das vezes que Que eu cheguei e falei assim Caralho, esse negócio é foda mesmo Foi com o Loureiro nessa daí Mas fez mais forte Agora você pergunta aí o que você quer Exatamente Só para complementar esse assunto Eu acho que o mais importante Você citou isso Num vídeo que você comentou Até sobre o meu trabalho Eu lembro Porque o que torna mesmo Alguém mais forte É como ele levanta Não importa o tombo Isso é algo absolutamente normal Dentro da carreira que você tem com a banda Com a Pandora 101 Você começou essa banda Na verdade já com o seu irmão Foi um projeto de família Vocês começaram Já Na verdade assim Todo mundo sabe Que eu ganho dinheiro Com outras coisas Banda no Brasil Quem tem uma banda Sabe que existem alguns Algumas bandas Que conseguem fazer dinheiro Algum dinheiro Hoje já não conseguem mais Então tem Angra Sepultura Que hoje já não conseguem mais Fazer dinheiro Mas a banda Nunca pagou contas O Pandora 101 É uma É uma Aspiração É um desejo Que eu tenho De realmente Transformar em música Aquilo que eu sinto Então começou Há muito tempo Quando nem se chamava De Pandora 101 Da vontade de eu E o meu irmão Tocarmos juntos De transformar aquilo Em música O nome foi surgir Muito depois Teve outros nomes Antes disso Né E Apesar de não ser Aquilo que Que rende dinheiro É uma das coisas Que mantém motivado Entendeu Então existe aquele negócio Que te motiva Dentro da música Né Então às vezes Você dá um monte De aulas Ou fazer um monte De produções De sons que às vezes Você não gosta Como por exemplo O sertanejo Pagode Axé Ou de diversas outras coisas Que você não gosta Que você não concorda Mais importante É que você tenha algo Que é seu Que é honesto Que é verdadeiro Que é realmente aquilo Que você gostaria de fazer Do jeito que você gostaria De fazer Do jeito que você gostaria Que soasse Com você Né Então o Pandora Pra mim É isso daí Você teve várias bandas Essa época Ah eu também Tive várias experiências Com bandas E Algumas que Também Tocaram por aí Em algum lugar A gente gravou Algum disco Etc Mas aí chegou um ponto Muito A gente Acho isso Muito importante Chegou um ponto Onde eu via Que você depender De uma outra pessoa Era muito complicado Então aí Depender de quatro Cinco Que é o caso De uma banda Imagine Você leva esses problemas Aí a uma potência Altíssima Aí Quando isso aconteceu Eu percebi Que seria mais interessante Se eu apostasse Se eu colocasse Investisse o meu tempo No conhecimento Em autoconhecimento Tanto Prático Quanto Teórico Né Se tratando de música E passasse A me dedicar mais A uma carreira solo Foi ali Foi naquele momento Que eu falei Não bicho Eu vi o pessoal Tocando música clássica Estudando fora Eu percebi Que na música clássica O que valia Era tocar Não adiantava Você chegar com diploma Falar Que você tem parceiros Que você tem apoio Nada disso importa Ou que você vem De uma família Que tem muita grana E por isso Você tem coleções De violão Não muda absolutamente nada Porque na música clássica Só tem um ponto Senta e toque agora Eu tenho uma diferença Com o Fábio Eu tava até conversando Com ele aqui A gente Puta que conversou Pra caramba Aqui Que eu sou Aquele cara Que morre De medo De fazer recital De violão E o Fábio É o cara Que se sente Extremamente Confortável Com isso Principalmente No violão clássico Porque pra mim O violão clássico É um negócio É um negócio poda Tá todo mundo ali Olhando você E falando assim Espero que esse filha Da puta erre Pra ver ele errando Agora Eu quero ver ele errar Agora E no rock não Eu tenho uma vez Que eu tava fazendo Um show E eu estudei Um desses solos Que é um solo Extremamente difícil Era inclusive Um solo Do John Petrucci Difícil pra caramba Eu queria tirar Nota por nota Daquele negócio Tirei Ficou foda Tá ligado Perfeito E quando eu fui Apresentar no show O que que eu fiz Na hora de fazer o solo Para Da 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 Né Aí abaixei No que eu me abaixei Eu pisei no cabo Quando eu levantei A guitarra Tava com o cabo Lá embaixo E não saia som nenhum Só tava lá A banda segurando E o meu irmão Olhou pra mim Assim Cadê o solo Agora hein Aí eu Caralho Agora fudeu né Porque se Eu perdi a entrada Do solo Eu não sabia mais O que fazer Aí eu peguei o cabo E fiquei Caralho Aí coloquei de novo E emendei ali Uma pentatônica Os modos Voltei na música Agora no violão clássico Você não faz isso Errou Fudeu É né Fica complicado Com improvisando Você não tem como Você não tem o que improvisar Coisa moderna né O cara vai se inventar Lá no meio É Você não tem como Improvisar E Johann Sebastian Bach Vai com uma contribuição Pro Bach Às vezes encontram os caras Tocando por aí né Aí você vê que o cara toca Não teve nem o cuidado De ler as notas Da obra De tocar as notas certas O mínimo que você pode fazer Para uma música É tocar as notas Ou os acordes Que competem a ela Sabe Aí você fala Pô bicho Mas por que você está fazendo Desse jeito Não mas essa é a minha Visão da música É a minha maneira de fazer Eu fico pensando assim Porra bicho Johann Sebastian Bach Realmente precisa de alguém Como você Para poder ajudar a música É Estava só faltando isso Mas como é que é Você se sente mais confortável Em um recital de violão clássico Ou num palco Com uma banda de rock Olha são duas coisas Bastante distintas Se você subir no palco comigo Eu gosto muito Num show de rock Ah Fábio Eu não 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 Um lance De ser tímido De falar e tal Se eu chutar você num show Não vai rolar Então O problema de um show Assim no que acontece comigo É que eu não tenho esse lance Do guitarrista performance Sabe aquele guitarrista tradicional Fazer solo com cabo É Eu jamais pensaria nisso Eu tinha que fazer Eu já ia estar fodido Eu ia falar Putz Eu ia inventar alguma história Eu não ia ter que fazer Você tirou de letra Eu já não Talvez Eu não Eu não Eu não consigo Eu não consigo sentar Para fazer um recital Agora o caso do violão Que é aquela Aquilo que eu falei É Aquele silêncio absoluto Na plateia Você derruba um 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 Você vai ouvir Uma agulha caiu Você ouve aquilo lá Isso me chama muito a atenção Porque a vida toda Eu busquei pessoas Para ouvir o que eu estava estudando Então Minha mãe sempre foi uma Um grande ouvido Para a minha evolução E etc Mas fora ela Eu buscava os amigos Buscava os colegas Isso não me faz Quando eu era jovem Criança Lá estava estudando E dificilmente Alguém presta muita atenção O cara ouve Oh legal Bacana E já começa a falar Sobre o futebol Acho que não tem coisa Mais odiosa E detestável É quando você começa A tocar um violão E a galera Um pouco É o cara começa a rir Oh que legal Oh Oh Ou o cara começa a falar No telefone É três de um telefone Alô Acho que é torcida É a porra do negócio É porra A manhã você vai em raio Oh Uma rola Cara Não Mas está bonito Viu meu filho Essa parte é linda Tem os seus comentaristas Essa parte é demais Faz de novo Faz de novo Só essa parte É Os comentaristas Mas meu filho Quando foi feita essa música Mas quando ele dá um interesse Assim direto Eu não acho Enfim Não é tão ruim Agora quando o cara Ele está perdido no negócio Começa a ouvir Oh bicho Mas ontem Você conseguiu resolver Aquele negócio Lá da sua esposa Caramba bicho Então quando eu vi Que o meio da música erudita Oferecia isso Entre tantas outras coisas Mas oferecia A atenção do público Eu falei Putz bicho É isso Encontrei Aqui o que eu queria fazer Achei as pessoas Que compartilham Da mesma ideia Então eu me sinto Muito à vontade Porque eu considero Também Que o nervosismo Dadas as devidas proporções Porque também tem Tem pessoas Que Para mim Para mim De outra forma Exatamente Mas eu acredito Que o nervosismo Ele seja De certa forma Uma maneira De uma defesa Claro É natural Isso é do ser humano Tem uma frase Que o Zanon usa Ele fala Que o nervosismo É o reflexo Do despreparo Mas isso é muito relativo Porque nem todas as pessoas Eu conheço Vários colegas Violonistas Muito bem preparados Mas que chegavam Na hora de tocar Numa prova Tocar num concurso Tocar num festival O cara ficava Nervoso E aquilo só atrapalhava Então o cara errava nota Suava frio É para mim Para mim não rola Então tem Isso não é uma questão De preparo Não é tão Óbvio assim Para algumas pessoas Eu concordo Para pessoas que tem Esse tino De tocar ao vivo Que gostam Dessa Adrenalina Que causa Um foco especial No que você está fazendo Acho que é legal Mas há outras pessoas Que não lidam muito bem Com isso Por outro lado Lidam muito bem Com outras Questões Quando eu vi o Kiss Pela primeira vez Como os caras Se portavam no palco Porque eu e o Fábio Foi o caminho inverso Eu comecei com a música clássica E depois Eu já devo ter contado Essa história Que a minha professora Me batia na sala de aula Então eu errava Estava lá tocando Ele errou Ah moleque Errou Aí eu ficava Molequinho Então para mim Foi o caminho O caminho contrário Para mim Eu começo na música clássica E encontro a liberdade No rock'n'roll Depois E você Eu comecei pelo rock'n'roll Você começa pelo rock'n'roll E depois vai para a música clássica Meu irmão mais velho O baterista Tinha várias bandas E tal Bandas que tocavam por aí Ele era quase 10 anos 9 anos e pouco Quase 10 anos mais velho Do que eu E isso significa o que? Que eu tinha 5 anos E ele tinha 15 E ele com 15, 16 anos Já estava tocando por aí Aos 18 ele já era profissional Tocava em vários lugares Com várias bandas E eu fui acompanhando Tudo aquilo Mas eram bandas de rock'n'roll Então Black Sabbath Iron Maiden As referências que eu tenho Led Zeppelin Purple Aquela galera clássica Os clássicos mesmo E ali eu descubro Eu falo Pô, que legal Mas eu sempre fui migrando De instrumento Então eu tocava a bateria Antes Tenho ali umas fotos Depois eu te mostro Quando eu era bem criancinha Tocava e cantava Tinha uns 10, 12 anos E tocava por aí Era emancipado Para poder tocar Nas casas noturnas Eu saia a fazer shows Eu era o mais novo O resto era mais velho Mas eu tocava por aí Depois passei para teclado Aí eu fui tocar dedos Adorei A ideia do doors cover Vou fazer sozinho O baixo e o teclado junto Então isso era sempre Aquela inspiração Para você ir evoluindo musicalmente Conhecer um pouquinho mais Sobre escalas Um pouquinho mais Sobre campão harmônico Passada essa parte Eu vi que o negócio Era violão Falei, pô, bicho O negócio é violão Na verdade O teclado é muito complicado Tem que ter tomada Tem que ter caixa O violão é muito mais prático O pessoal da tua banda Falou assim Você está ficando louco É, a galera Achou estranho Porque eu tocava Iron Maiden e Sabá E de repente Fui tocar Bon Jovi No violão Os caras falaram Por que isso, Fábio? O que está acontecendo? Você está tocando Bon Jovi No violão agora, cara? Falei, pô, mas esse é o negócio, cara E veja só Naquela época Eu estava até comentando Com o pessoal esses dias aqui Falei assim Na década de 90 Era vergonhoso Dizer que gostava do Guns Você tinha uma certeza Exatamente Hoje em dia Todo mundo faz a rock Hoje em dia o cara adora Mas a galera tinha vergonha Você sabe disso? Sei Era um metal de boutique Exatamente Era um metal de fresco, né? Metal de fresco E hoje em dia O próprio Slash Hoje em dia É referência, né? Mas no começo Todo mundo E hoje O Guns hoje é reconhecido Como referência O John Mayer sofreu disso Quando o John Mayer Entrou no mercado As pessoas já tiveram Logo um preconceito Pelo visual Aquela história Não sei o que Ou seja O que acontece Por detrás da música Tem a fase pop do cara E a fase folk É o cara absolutamente genial É um absurdo É um absurdo É um gigante da música mesmo E hoje as pessoas reconhecem isso Mas isso em 2001 Quando ele estava lançando Os primeiros discos aqui 2001, 2002, 2003 Tinha um certo repúdio com isso Mesma coisa com o Guns Lá em 94 Nirvana Até Nirvana não era muito bem quisto Lembra? Agora Nirvana é... Você acha que o John Mayer É um dos caras Que tem aquela pegada Tão característica Quanto o Steve Ray Rolgan Ou o Jimmy Henry O John Mayer Na minha opinião Ele é muito parecido Ele é fã do Steve Ray Rolgan Confesso E inclusive Tem várias demos na internet Vocês podem procurar Vão encontrar As fitas E quando ele era jovem E fazia cover Do Steve Ray Rolgan Ele era cover Do Steve Ray Rolgan Não era uma banda cover de blues Era cover do Steve Ray Rolgan Então Quando você ouve Você conhece bem o Ray Rolgan Mas se vocês não conhecem Procurem os shows Da década de 80 Do Ray Rolgan Vocês vão ver o John Mayer ali Exatamente o John Mayer A mesma guitarra A mesma roupa O mesmo timbre de som O mesmo Se pega Faz uma análise Harmônica É muito parecida Com alguns Claro que o Ray Rolgan É um pouco mais tradicional Aquilo que é mais tradicional Mas o John Mayer Tem feito isso agora Nos últimos discos Ele tem voltado Para o lado mais blues E não tão folk Eu gosto de todas as áreas dele Eu acho que ele se dá muito bem No folk e no pop Mas o gosto dele é pelo blues E aí ele acaba se colocando Numa situação que não é tão interessante Comercialmente Mas aí você acha que O Mayer Ele É Cópia Absolutamente original Não Ele é absolutamente original Original Mas inspirado Inspirado Em transformar Porque tudo a gente transforma Em alguma coisa Né É Hoje Esses dias estava saindo ali Uma reportagem sobre Story to Heaven Né Que vocês estavam vendo Uma briga Que tem uma outra música Que tem o mesmo campo harmônico O cara faz assim É Na verdade Ele faz isso aqui É Os caras estão processando Não é Porque Essa é a cópia Não é Essa é a original Essa veio antes Essa veio antes Porque o Story to Heaven A gente tem o Exatamente Aí você coloca uma melodia a mais E aí o cara está processando Estão processando Porque essa é uma Essa é uma progressão Mas eu acredito Muito comum E se você for analisar Obras de barrios Por exemplo Utiliza-se disso Se você for procurar Algumas peças de bar mesmo Que ele trabalha com cromatismo Isso é um cromatismo Básico Não é nada demais Exatamente Ou seja Eu acredito Plenamente Não vou falar sobre o caso Do Led Zeppelin Mas eu acredito plenamente Que não é um outro caso Um outro planeta Um outro mundo Mas vamos supor que lá Também hajam duas pessoas Que compuseram Músicas muito próximas Não é o Led Zeppelin Não é o Espírito Não é o God of the Banner Mas não é nenhuma Dessas duas Mas eu acredito plenamente Que é possível A gente fazer algo Muito parecido A um com o outro Sem mesmo a gente nunca ter É lógico Inclusive Aquele processo Que o Joe Satriani Ganhou Né Acho que com o Coldplay Viva La Vida Verdade Viva La Vida Verdade É a mesma melodia Na realidade Ele pega o verso ali E é a mesma melodia Mas é porque é um negócio Tão básico Né Calma aí Exato É um negócio Bem tradicional Um capagônico comum Pode entrar sabor de Sol Então assim O cara vai lá e processa Mas quando é Eu coloquei um La no começo Depois que eu lembrei É Foda-se Muda muito Mas enfim Você vê que É uma melodia comum É um Maneira comum Né E aí aquelas notas Muito comuns Que caberiam nessa progressão Aí o cara faz a mesma coisa Essa progressão Mas não é claro Está em tudo Está em tudo Está em tudo Que se ouve Ontem graveu Tem uma Be very scary Não tem exatamente isso A mesma coisa Quantas outras Milhares E você vai falar O que bicho Um está copiando o outro Claro que não As notas são pouquíssimas mesmo E eu acho que Em alguns casos A gente acaba Construindo algo muito próximo De outras coisas Que já foram feitas Né Não necessariamente é plágio Se for intencional É claro que é Mas tudo que é intencional E mal intencionado É Mas a gente vê Algumas coisas São mal intencionadas Claro Ainda mais no Brasil Às vezes você vê Um negócio Pá Igualzinho E aí o cara muda A sétima nota Não sei se você sabe Mas É considerado plágio Quando você Copia exatamente Aquela mesma melodia A harmonia Durante sete compassos E aí o cara vai lá E muda a última nota Do último compasso Porque aí Não é plágio mais São as ferramentas Que os caras usam Para burlar tudo que dá Isso é uma coisa É um mal Do ser humano Isso é uma infelicidade Mas eu acho que Esse lance do plágio De uma certa forma É muito difícil De ser julgado Porque é muito pessoal Né Quem garante Que Jimmy Page Já tinha ouvido aquilo Você acha que ele vai Falar para alguém? Não Mas é É aquela questão Você sabe a qualidade Que o cara Do Led Zeppelin tem Lógico Exatamente Então assim Você vai falar A uma música Ele ouviu lá O Zé Dascove Tocando E qual é a outra música Do Zé Dascove? Qual é a outra música? Qual que é a outra? E quantas que vocês querem Do Led Zeppelin? Quantos álbuns? É um negócio É bem por aí É Mas é isso aí galera Isso aí foi um pouquinho Do nosso bate-papo aqui Espero que vocês tenham gostado A bateria do meu celular Está acabando Eu tenho mais É Tenho 34 minutos aqui De vídeo Já foram 23 Então É isso aí Um pouquinho A gente vai juntar Esses pedaços aí Colocar esses vídeos Para vocês Espero que vocês curtam Esse aqui É um encontro Muito foda Cara De um cara Que eu admiro Imensamente Visitem lá o canal do Fab Sem brincadeira Para mim É um dos melhores Violonistas Do Brasil É uma honra Ter você Nesse 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 projeto aí Do Street Fighter E Quando a gente lançar Vocês vão ver Que o negócio Vai ser muito Muito legal Agora com esse japonês aí Ele vai levar uma porrada Tem coisa errada É o Christopher Lambert É né Esse filme foi da hora Esse foi um dos poucos Filmes de videogame Que foi foda Esse foi demais Eu fui assistir no cinema Eu também Era moleque Acho que 94 Não O que mais Acho 93 Ah Esqueci Eu postei o botão errado Era para dar gancho Caramba É para dar gancho Assim Sacana Sacana Ah não Ah não Ah não Ia dar um ali Babaei Difícil Estão todos acostumados A fazer catalite Com controle de arcade Faz muitos anos Que eu não jogava arcade Mas você joga mesmo Isso aqui Direto 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 Jogo Dorm E tal Inclusive E o clássico O clássico O clássico O 9 Os atuais Eu não sou fã não Sério Eu tenho aqui Os clássicos mesmo 1, 2, 3, 4 Mas o 4 Eu não sou fã Nem o 3 Aliás 4 não É 1, 2, 3 O 3 eu não sou fã Eu gosto muito do 2 Agora acho que eu levo Ah não Caramba Ainda tem uma última chance Ai Eita que pariu Perdeu Perdeu patadas Perdi Aqui dentro do covil do Fábio Estou vendo aqui Sejam bem vindos Aqui o covil do bicho Então aqui ó As câmeras que ele usa As duas câmeras que ele usa Para gravar Né A bateria O bicho toca a bateria também Cara É um monstro É um animal Aqui algumas guitarras dele Tem uma Fender Statocaster Aqui Né Tem outra aqui Uma Lisboa Aqui do lado Baixo Que ele grava tudo também Alguns Super Marios aqui Esse é um dos caras mais Mais gente fina Que eu já Encontrei na minha vida A bateria dele Agora vai mostrar Mostra aí porra Não se esconde não Mostra as portas Eu sou a desgraça Eu quero saber O que você tem aqui Ele falou Não vamos filmar Então vamos filmar Eu estava só mostrando Alguns violões que eu uso Acho que tem muita gente Também que pergunta Bastante Eu acabo não falando Bom Aqui tem o meu violão O meu preferido Esse é o meu principal Esse é o Sérgio Abreu O Sérgio Abreu Foi um dos maiores Violonistas do mundo E hoje em dia Ele se dedica A construção A loteria O Fábio estava me contando Que o cara De repente ele chegou E falou assim Meu Eu vou só construir Violões agora Eu não vou tocar mais Vou me dedicar A construir violões Depois de uma carreira Enorme E aí Ele fez uma loucura Né cara Fez uma loucura Ele pegou Um violão Ramírez Que ele tinha Recebido de presente De uma professora De violão A professora dele de violão E o violão Se eu não me engano Era de 36 35 E ele abriu o violão Tirou o tampo E tal Para poder ver Como era o leque De ressonância harmônica Imagine que é uma época Que a gente não tinha Micro câmeras Não tinha tecnologia Que favorecesse E o seu negócio Esse é um negócio Inacreditável A gente está construindo Construindo a guitarra agora Eu mostrei em uns vídeos Passados moleque Essa guitarra que vai sair Com o meu nome E para você entender Como uma guitarra Pode ter uma ressonância melhor Principalmente quando você fala De solid body Né Porque não é A gente não está fazendo Solid body A gente está fazendo Um outro esquema Que eu vou revelar Mais na frente É uma coisa inacreditável Né cara Você vê Qual é a diferença Entre um grande instrumento E um instrumento medíocre Ah não tenha dúvida Mas é gritante Né O Nando estava tocando Agora com esse Sentiu o sério E abriu Esse violão era do Henrique Pinto Foi do meu professor O grande e saudoso Henrique Pinto Foi um dos maiores violonistas Do Brasil E eu também fui aluno dele Um dos maiores didatas Eu fui aluno dele Por tabela Eu era aluno Do aluno dele Mas é sempre um prazer Você receber qualquer tipo De ensinamento Qualquer lição Do grande Henrique Porque ele era um cara genial Né Um cara genial Esse é o violão que eu te falei Nando Que eu fui pra São Paulo Com ele Pode crer Pro festival de música clássica Com esse violão Já pensou? Ele foi Ele estava me contando a história A gente ficou conversando aqui Uma cara Ele estava me contando a história Que ele foi pra violão Pro Souza Lima Onde eu estudava Onde eu dei aula também E ele foi com esse violão Aqui O Henrique Pinto falou Você está com esse porra Desse violão aqui De bolinha De cutaway Você não vai tocar com esse aqui não Você não vai tocar com esse aqui não E ele deu um outro violão O Fabio não conseguiu tocar nada Não Foi desastroso Mas é justamente dessas Dessas quedas Que a gente aprende a levantar Lógico Se não fosse a queda Jamais haveria O dia seguinte Não tenha dúvida Esse aqui é um violão muito especial Eu gosto muito dele Porque ele é um Rogério dos Santos Ele foi assistente do Sérgio Abreu Por muitos anos Ele é carioca também E o que acontece Esse aqui é um violão De modelo seresta Onde ele leva cordas de aço Ele é um estilo de violão Que o Dillerman do Reis Usava Então quando você toca algo Do gênero Você tem aquela Mesma atmosfera Tá um pouco desafinado A sonoridade mais antiga mesmo Né cara Que você Exatamente Até porque o Dillerman Eu vou muito com isso Essa música brasileira Não Essa é linda Que é muito bonita Tá um pouquinho desafinado Outra coisa maravilhosa Mas quando eu toco Com esse violão Eu consigo sentir um pouco Daquilo que o Dillerman do sentia Sabe Aquela ideia Do violão seresta mesmo Aquela coisa que não tem mais Até porque na época O Dillerman do tocava Não havia cordas de nylon ainda Ainda não haviam sido lançadas Né Sim Foi um Eram cordas de Feitas de Intestinos De tripas Né De bode Ou de boi Exato E depois vieram As cordas de nylon Que a gente usou Você sabe que as cordas de nylon vieram Que interessante Um cara chamado Inclusive essas cordas São cordas Eu sei que o Segovia Quando foi tocar pela primeira vez Falou Isso aqui não vai funcionar A corda de nylon Exatamente Foi pro Segovia O Segovia tava A Europa tava em guerra O Segovia então Veio pra América do Sul Ele morou um tempo aqui no Brasil Até teve um relacionamento Teve um filho brasileiro Você mesmo é uma brasileira Você sabe que o Segovia Muitas vezes falava Que se considerava brasileiro Né Pô Isso é interessantíssimo O Segovia é um cara É o ápice da técnica violonística Do que você pode Não só Aquilo que a gente falava Não é só o que você faz Com o violão Mas é o que você faz Pela música Exato Então ele induziu Muitos compositores Criou um novo repertório A gente toca violão Por causa do Segovia O Dilermando Reis Toca por causa do Segovia E é por isso que o violão No Brasil é tão forte O Segovia tem uma parcela Muito grande De responsabilidade nisso E ele tava nos Estados Unidos E veio um cara Chamado Augustine E falou Olha bicho Tô desenvolvendo um novo Material aqui E era o nylon A gente pode tentar Fazer alguma coisa Pra ver se funciona Porque ele não conseguia Importar mais cordas Da Europa E aqui tava aquela A escassez enorme E tripas de bode Exatamente E aí o cara Preparou as cordas E o Segovia Usou Todo o restante Da vida dele Só cordas de nylon Ele passou a tocar Só com cordas de nylon Elas ficaram bastante Conhecidas E transformou Aí né Transformou a mentalidade De todo mundo Porque todo mundo Tinha um preconceito Muito grande Quando o nylon surgiu Principalmente os violonistas Os violonistas de alto nível Tinha um preconceito Absurdo Com toca de nylon Porque o que tinha sonoridade Antigamente Eram as cordas De feito de tripa De bode E o caramba E que ainda Em algumas orquestras De música tradicional Eles ainda usam Você pode ver Rabé Ou mesmo Guitarra barroca Com cordas de tripa Você volta e meia Encontra alguém Fazendo um tripa O negócio é meio Marcabro Além de macabro Aquilo não afina Eu fico pensando Será que tem um odor Aí tem esse outro instrumento É um violão também Que foi do Henrique E foi o primeiro O primeiro violão que o Henrique me deu Na verdade Assim que eu cheguei e toquei Esse é o Antônio Tessarim Esse aqui é um construtor Fantástico Ele é do interior de São Paulo Ele era muito amigo do Henrique Então quando o Henrique me viu tocando Ele falou Olha, você precisa de um violão melhor E aí me deu esse violão na mão Ele falou Você tem que tocar com esse aqui Foi muito legal Esses dois aqui são dois gêmeos São dois irmãos São prêmios de concurso Bem como aquele do Rogério dos Santos Também Você ganhou quantos concursos pelo mundo, cara? Cara, eu nunca contei, Nando Você começa assim Porque prêmios Em primeiros lugares Assim, mais de dez Internacionais e tal Alguns muito conhecidos Como O próprio concurso Souza Lima Que eu venci em primeiro lugar O concurso Rosa Mística Que é um concurso latino-americano O Julian Breen Prize Você é versado em música clássica Me falta um monóculo para isso Me falta um monóculo Para ser versado na música clássica E aí eu ganhei esses dois violões de concursos e tal E o cara demorou bastante É o Samuel Carvalho Porque ele é um cara bastante ocupado É um grande construtor Eu gosto demais do instrumento dele E são dois violões que só divergem na realidade Com relação à madeira Um é tampo de pinho Outro é cedro Jacare da indiana E Jacare da baía Fantástico As demais madeiras são idênticas Eu vou tocar o mesmo tristinho aqui Para que vocês possam perceber as diferenças De sonoridade E agora O mesmo trecho Com o irmão gêmeo desse Legal Está ensinando a galera Como é sonoridade Qual é o trabalho Que a gente passa para achar Não tenha dúvida Então o mesmo trecho É cara você toca demais bicho Só falta você ser tão gato E se tratando de aço As pessoas já sabem Eu uso muito esse aqui Esse aqui Esse aqui é um dos que eu É a maior parte dos vídeos Então quando você assiste lá Um vídeo do Sonic E do Mario Muito provavelmente foi com esse violão Você grava os vídeos de bermuda Que diabo é isso Aqui é frio pra caramba Pois é Mas aqui a gente está sempre Climatizado É que aqui hoje Aqui Essa semana Está fazendo menos dois Zero A gente está Realmente bastante frio Aí quando cai para zero Eu coloco uma calça de moletom Mas se voltar para cinco graus Eu já coloco a bermuda de novo Não tem problema E aí como Eu não saio de casa Eu fico estudando o dia inteiro Eu fico tocando o dia inteiro Aqui é o covil do bicho Sai duas vezes por semana Para ir ao mercado Está aqui a toca Mas ninguém Mas ninguém Chega nesse nível Se não for dessa forma Ah tem que ser Bastante dedicação Muita Agora esse aqui É um instrumento especial Esse aqui é o modelo FL O modelo Fabio Lima Construído pelo Lucas Campoy Porra cara Deixa eu ver Esse é um grande luthier O Lucas Ele fez Deixa eu ver se eu consigo Colocar ele mais na luz aqui Pegar o Não 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 pode deixar aqui Sossegado Galera A galera tem que Achar aqui o negócio Porque o celular não é tão bom Mas está aqui Assinado Né Pelo Lucas é isso? Lucas Campoy Certo E o Lucas agora Ele está se destacando Com a loteria Porque Tipo Doom aqui É Tipo Doom Só a mão aqui E esse violão aqui Ele tem uma sonoridade fantástica Porque normalmente Não se constrói Violões de aço Com madeiras Utilizadas Para os violões de nylon Clássicos E eu falei para o Lucas Foi olha Lucas A única forma De você construir um violão Que vai me agradar de fato Vai ser utilizando Jacarendara Bahia E Pinho Que é a minha madeira preferida Para tampo Embora em alguns casos Eu goste do cedro Mas olha a sonoridade Aqui tem um violão Desse aqui Nossa senhora A resposta aos coloridos Então Gravou Diablo Foi isso aí É Exato Eu gravei com o Foi com o Telo Mas agora Preciso fazer uma nova versão Exatamente Nossa Isso é muito colorido Nossa Legal foi que esse cara Veio de Goiása Só para fazer o violão É um grande músico O que faz a diferença do Lucas Na verdade É que ele é músico Ele toca muito bem Canta muito bem E se você não está envolvido Você nunca vai ser um grande guitarrista O Leandro cansa de falar isso nos vídeos dele Eu canso de falar também Para os meus alunos E onde eu vou Você nunca vai ser um grande guitarrista Um grande vocalista Se você só fizer isso Se você só cantar Se você só tocar guitarra Você está muito limitado dessa forma Tem que se envolver com muitas coisas A música é muito mais Quando eu começo as aulas Com algum aluno Eu sempre falo Olha bicho Aqui você não vai aprender A de pôr o dedo Isso aí você faz Você não cita a clube Você não cita de muita isso Pode crer Aqui você vai aprender música Não aprender nesse sentido Mas aqui nós vamos discutir Vamos conversar sobre música Porque a música é algo acima Não importa se Hoje eu toco violão Deus o livre amanhã Se eu ainda poder estar tocando violão Mas eu vou continuar sendo músico Independente disso A música me faz feliz Acho que esse é um ponto fundamental Então quando você consegue entender Dessa forma Você percebe que realmente Esse teatro está só de um instrumento Tudo que você for fazer ali Precisa de um entendimento Anterior Antes daquilo E a música é como qualquer outra oração Se você não domina a linguagem É verdade E você gosta bastante De bonecos e tudo mais Estou vendo aqui um buzz Tem um buzz Tem outro buzz lá Outro buzz ali Quer dizer que é realmente A sua paixão aí Então essa cultura pop E também a música clássica Você transforma toda a sua paixão Em música São coisas bastante ligadas também Eu lembro que tinha um Quando eu era mais jovem Tinha um jogo de arcade Chamado Capitão Comando Esse é um grande jogo Sei Eu sei Você conhece Sim, sim Só que claro Ninguém tinha arcade em casa Pode crer Então você não tinha dinheiro Para ficar jogando Flip the RAM o dia inteiro E tinha um jogo Para nintendinho Que era o console que eu tinha Na época Chamado Capitão Alguma coisa assim Que lembrava muito o título Deve ser parecido Peguei e não tinha nada a ver Era um jogo horrível Uma plataforminha Um Mario mal feito Mas tinha a marcha turca De moço de fundo Era a trilha sonora do game E cara Aquilo eu tinha Sei lá Cinco, seis anos de idade Aquilo me despertou Um interesse Sabe Eu sempre gostei muito De games De desenho Eu sempre fui fã do Chaves Assisto o Chaves todo dia Continuo assistindo diariamente Eu decolhei todas as falas Não tem praticamente Nenhum episódio Outro gato Você é satanás Outro gato Então pô bicho Isso é uma realidade Eu faço de fato Alguma coisa Que envolve games E séries E jogos Mas são de coisas Que eu gosto mesmo Não é comercialmente Pensando Eu não tenho muito Esse tino Gostaria de ter um pouco Entender ali Mas na verdade Eu acho que o prazer Tem que estar acima de tudo A música Ela se trata de expressão De um momento De um período A arte é isso A expressão de um período De um momento Seja de uma sociedade Ou seja de um indivíduo Isoladamente falando E aí nesse ponto Eu acho que você tem que Em alguns momentos A gente se obriga Claro O tempo inteiro Tem que dar aula Tem horário Tem que tocar Tem que gravar A gente sabe que o negócio É complicado Mas a produção de fato Se dá no ócio A criatividade de fato Ela se dá quando você Na verdade É o que a gente chama De ócio produtivo Você não para pra Você não para pra não fazer nada Você para pra refletir A respeito daquilo que você quer O Cortella fala Você não joga? Só assiste Ela joga só Só pra me fazer passar raiva É o que ele pede Não é não A gente decidiu ir aqui Pra um jogo cooperativo Porque eu só estava apanhando Não ganhei nada É, me olhando Isso aqui era foda Cara Isso aqui era o gastador De ficha Era esse aqui Não, é muito legal Pô, esse jogo é demais Legal que ele está pegando aqui Tipo, quase full screen Pegando direto Legal pra caramba É, ele não fez o corte Pelo menos É uma versão já moderna Do jogo Foi lançada pela PSN mesmo Pode crer É, mas eu estou louco isso aqui Esse jogo é demais Finalizei ele esses dias Bater nos gordos e nos punks O que você pode querer mais? Ficando Ficando Caralho Os caras vão me foder Quando eu falei isso Vou levar mais um strike De Ori Ficando cuidado Você queria bater nos gordos Do final fight Então você vai levar strike É Um final fight, né É tomar strike Olha, esse aí é um musculoso Não é muito indigo O dandy Eu lembro até hoje Mas essa é uma tática pra vencer Do bem rápido Deve ser um musculador Duas cabeçadas e um pilão Lembra o que chamava de pilão? É, o pilão O pilão do Haggai Pelas cabeçadas e um pilão O pilão do Zangief O Zangief é um giratório Parece que aqueles musculadores não sabem isso Ai, cara Esse é o cano nessa rapaziada aqui Quem que é o pilão? Eu sou esse que tá Puta, que pariu Até nesse jogo eu morro De calça sem camisa Olha, com suspensório Olha a roupa do Ricardo Sai na roupa Batendo na vadia A feminista aí A feminista aí A porra da feminista apareceu E esse é o lutador de localismo Seu bandido maior Agora nós vamos pro metrô Estação de metrô Nossa, esse jogo aqui é demais Essa música é foda, cara Você já fez atenção disso aqui? Não, ainda não É demais, né? Essa aqui é a mais famosa Essa é muito louca É porque essa música ela se estende Ela vai até a hora que você luta no ringue lá É legal pra caramba Essa musiquinha aqui é demais As feministas todas aqui, cara Me salva, pega a feminista aí Deixa comigo Tá batendo mulher em você Agora fodeu Agora nós vamos levar strike duplo aqui no YouTube Eu nunca vi, né? Vai ser um duplo Primeiro batemos no gordo E agora batendo na feminista É tão fodido agora Vamos evitar chegar na fase que tem o... Tem o chefe lá que o cara é meio suspeito Você sabe que essa porra aí apareceu no Ultra Street Fighter Esse... O... Andoni É Ele é um cara lá do Street Fighter Do Ultra Street Fighter 4 Ah, ele pegou um lutador selecionável Qual que é o nome dele? Será que eles mudaram o nome? Ah, eu não sei, cara Mas ele é bem idiota assim também Ele dá inclusive esses golpes imbecil Continua, né, idiota Eu não lembro É Hugo, uma porra de Hugo É É igualzinho esse cara aí, idiota Bom, o meu aluno disse que era ele Que era ele É Mas que às vezes dependendo do país de lançamento eles mudam o nome Não, sei lá É o caso do... Do... Do Street Fighter, por exemplo Você tem isso Lembra do Bison? O Bison na verdade era o boxeador Ah é, pode crer, pode crer Eles tiraram isso porque... Porque iam pegar o M de Mike Tyson, né Ah, e aí trocaram os boss, né Isso Olha esse joguinho era o... Esse é o... Olha o IPA Que joguinho pra fazer Cara, eu vim aqui só pra me despedir E aí